Beberam uma cerveja bem gelada e deram aquela paquerada junto com a Rafa Giada. Na lora da pretinha, na calcinha, na desaneda, na bundinha da mulata. Pô, seu peta! Vem aquela brinquinha lá pra nós! Aperta na mão aqui! Sabe tudo, conhece Cleide. Bota uma pendureta aí! Pô, safado! Ela me deve 37 reais. Cesar, desde que eu te conheci. Vem fora de jogo, vai! Minha vida mudou, e você me deixou. Passa em baixa da mesa aí, gator! Vem nós aí, meu irmão! Vem na sinuca aí! Que você me deixou. É Happy New Year que tá escrito aqui. O meu mundo acabou, e eu escuro. Desembargador, milício do Supremo! Vem cara, pés visitante lá! Vem cara, pés visitante lá! Todos juntos! Valerão, não dá mole hoje, hein? Meu zagueiro, pescoço abaixa e cai no leirinho. Você, cabeça de ar tem que morder até essa sombra, hein? Domingo clássico de futebol no estádio olimpico de Osasco. Bolovou contra visitantes. Tá valendo! Um futebol para todos vocês! Se o bolofo perde hoje, vai pra Série E do Campeonato Brasileiro Só a vitória importa agora Queridinha, corta a light para Durval É agora, tem que ser Não é possível Agora é na gaveta, tá? Solta, TV Solta Vai mais, vai mais, vai mais, garotinho Cruzou, olha aí, eu não quero nem olhar Cabeciou, passou raspando em ega Porra, caraca Repõe a bola em egas e o time vai jogando pela meia cancha Passa essa porra, passa porra, passa Papai ensinou bonitinho, hein? É agora, tem que ser Driba o goleiro, o Erle vai fazer e é gol Gol, 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 gol Gol de alegria Bolobo fugindo do repachamento 38 minutos de jogo Bolobo 1 Visitante não tem nada Rala, visitante Rala Tá dando gosto de ter o Bolobo jogando Desde o tempo do Amaral que eu não vejo esse futebol, cara Rola retonda, bola em jogo para Bolobo 1 Visitante 0 Rala, bola em jogo para a cobrança do escanteio Bola da área, cabeceou e entrou, gol Gol da equipe visitante Eu não vi a bola, não vi a bola não Poucos momentos para o fim do jogo, o time da Bolobo condenado ao rebaixamento mais uma vez E agora, torcedor E agora, rapá 1x1 não funciona Para não cair vai ter que ganhar Vai, time! Gente, pô, pessoal, vou levantar, caramba, veja o que acontecer, porra, juiz! Raider, o pé quente do brasileiro Pô, juiz! Gordinho! Cadê o cartão, porra? Esse zagueiro, sai daí, porra, tu não pode jogar! Ai, gordinho do caralho Desculpa, desculpa Cobrança de falta para fora É o último lance do jogo, 30 segundos para terminar Partiu, esquerdinha, pode ser agora Se não for você, vai eu Vai mais, vai mais, vai mais, garotinho É agora, vai fazer, e agora é pênalti! Penalidade máxima para o Bolobo! Não é possível um pênalti no último lance do jogo O jogo é empatado, 1x1, faltando 30 segundos para o fim E lembrando, Nelsinho Desde o tempo do Amaral, o Bolobo não acerta um pênalti Agora, somente um milagre para salvar o time do rebaixamento Eu não posso acreditar Vocês queriam um milagre aí, tá um milagre, olha Aí, galera, o Amaral! Ah, cara, eu não tô acreditando É impossível, tô sobendo, cara! O grande cavaleiro da esperança Amaral Ele está vindo para o campo Uma XR invocada A torcida jogava um pro alto E tá boladona Agora lascou-pa a nós O juiz Luciano Lino entrega a bola para Amaral E ele posiciona, penteia a gorduchinha com carinho Hoje não é dia de cair Último lance do jogo É o lance que vai decidir a sina da Bolovo O goleiro bigode sente a pressão E o coveiro malandro Capricha, é agora, é o momento Uma lenda nunca morre Caralho, que boninha bonita, ele quis É campeão, o meu time linda canta alegria Ser campeão, era tudo o que a gente queria Olá, galera, briga, briga! Criança, não sim, era tudo o que a gente quer A gente quer ver A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL